Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, vou mostrar um joguinho aqui pra vocês fantástico, que seria nada mais nada menos que Duke Nuke 3D pessoal. Esse jogo aqui redefiniu o estilo de FPS, se você conhece qualquer jogo aí, Call of Duty, Battlefield, qualquer jogo de tiro que você conheça, pode ter certeza que os criadores se inspiraram nesse jogo aqui, vou baixar um pouco a música aqui, e um pouco os efeitos sonoros. Pode ter certeza que os criadores se basearam nesse jogo, porque... Opa! Que isso? Esse jogo aqui, cara, saiu pra PC aí, eu não lembro agora a data, de repente eu deixo na descrição ou não, entendeu? Mas eu joguei muito esse jogo aqui, por horas e horas e horas e dias, e até anos pessoal, pelo incrível que pareça. Eu jogava a versão no PC na época, joguei a versão do Sega Saturn e joguei a versão do Prestige 1, foram muito boas. Esperamos, eu joguei também uma versão que saiu pra Nintendo 64 também, quem não sabe o que é Nintendo 64, pelo amor de Deus, fecha esse vídeo e vai estudar um pouco, velho, pelo amor de Deus. Porque videogame não é só de diversão, videogame também é ciência e evolução, pessoal, entendeu? Quem acompanha videogames, acompanha os computadores, acompanha toda a evolução que teve, até do celular mesmo, entendeu? Que... a ciência não para, né, cara? Então vamos lá, vamos usar as explicações do jogo. Esse jogo aqui foi remasterizado para a versão do Xbox 360, PS3 e PC. Só que numa versão já de PC, lógico. Aqui no Xbox 360, eles colocaram... Eles colocaram pra rodar numa janela menor. Pra que isso? Porque o Xbox 360 não é... e o PS3 não é tão potente assim pra rodar em tela cheia. Na velocidade que esse jogo aqui roda, entendeu? Poderia rodar, poderia rodar sim, mas... Os caras quiseram fazer sim, tá? Vai saber. Tem jogo... tem modo multijogador, Xbox Live pra você jogar online contra aí... Aí uma cambada de nego aí. Tem ligação de sistema em... via rede, entendeu? Eu ainda não cheguei... Eu ainda não cheguei a testar, entendeu? Mas eu não curto programar rede pra videogame. E tem modo 1 jogador. Classificações feitas. É o que você já liberou no jogo. Eu não liberei nada. Tá aqui na versão do Xbox. Eu vou zerar esse jogo aqui bonito. Conhece esse jogo aqui de... Cós-salteado, pessoal. É... Aqui é o nível. Eu vou começar direto logo. Começar direto do jeito que vem logo. As telas tão muito bacana. Caraca, essa frase aqui eu vou ter que... Eu vou ter que voltar, pessoal. Vocês escutarem essa frase, mano. Calma aí. Ah, vou continuar o jogo aqui. Depois vocês escutam aí. Ó. Isso aí de cós salteado, isso aqui, pessoal. Vai, lixão. Aqui, ó. Aqui, sobe aqui. Sobe aqui. O bom de ser... Opa. O bom de ser veterano nos jogos é isso. Você conhece tudo. Ah, mano. Aqui tem um RPG aqui em cima. Vou tentar pegar. Nossa. Vai, velho. Sobe aí. É um pouco difícil de pegar, mas... Ai, caí. Ai, peguei. Subi, ó. Local secreto. RPG, ó. Ó, que coisa linda, ó. RPG. Quem não sabe o que é RPG, pelo amor de Deus. Solta míssil. Entendeu? O que daria pra me explodir essa casinha e entrar por aqui. Mas não. Vou entrar por trás do cinema. Tem um lixão aqui, ó. Sai daí, lixão. Ah lá. Saiu. Saiu. Nesse jogo aqui, pessoal. Pra você recuperar energia. Nossa. Quase que eu me explodi. Vocês quebram um hidrante, um abico, um vaso. Qualquer fonte de água. E toma água, ó. Ela vai recuperando devagarzinho, ó. Tá vendo? 100%. Tá vendo? Claro que em determinados lugares não vale nem a pena tentar encher o sangue assim. Que é demorado. Pronto. Como eu falei pra vocês. Eu conheço todo esse jogo aqui. Joguei muito esse jogo aqui. Caraca. Que... Que alegria poder jogar. Bora. Abre aí. Aí. Acendi a luz. Tem um cara ali no bazinha. Aqui, ó. Babacão. Já sei... O negócio é que eu já sei onde eles estão. Então, pra mim tomar sufoco com eles... Vai ter um cara aqui. O pegadoso, ó. Toma. Agora vai ter um cara aqui agora. Aí lá, ó. Deixa ele meter a cara ali. Não, não, não. Tem pistola mesmo. Aqui o sangue, ó. A luz. Aqui... Isso aqui vai abrir aquilo lá, ó. Quer ver, ó. Aqui, calma aí. Olha lá. Não falei? Aí, pra você pegar aquilo ali, você tem que ter a mochila jato. Aqui. Aqui tem um cara também. Cadê o cara daqui? Aqui tem uma câmera. Vocês podem observar pelo monitor. Olha lá. O cara no cantinho. Eu sei onde esse cara tá. Lá no cantinho. A vista lá de fora. Tá vendo? Ali, aquela parte que eu tava agora. Olha o cara em cima. Isso aí é do banheiro. Olha lá em cima, ó. Em cima do negócio do banheiro, ó. Pronto. Vou dar uma olhada. Vou pegar aquele otário lá. Vamos. Munição aqui. A jogabilidade tá muito rápida, né? Tá parecendo que eu tava jogando no computador, mano. O computador é assim também. Muito rápido também. Aqui, ó. Ah, seus lixos. Ih, quebrei geral, mano. Aqui tem tipo uma passagezinha secreta, ó. Pronto pra ser. O que acontece? Se vocês entrarem no lugar secreto, conta ponto. Entendeu? Vocês entrarem em todos os lugares secretos, conta ponto, ó. Aqui, ó. Aqui já foi. Aqui vai subir no escadão, ó. Ah, vou dar a volta. Vou pegar pelo banheiro. Ah, o banheiro aqui, ó. Olha o cara lá em cima, tá vendo? Você deu a luz aqui, ó. Olha lá. Vai ver agora. Ó, vou mirar em cima dele. Só que eu tô olhando pro espelho. Ele tá aqui, ó. Olha lá, ó. Nossa, carregou na hora errada. Tem um cara cagando aqui, quer ver? Ó, rato. Acho que tá aqui cagando. Ah, peguei cagando, seu otário. Entendeu? Agora aqui, deixa eu pegar um cara aqui, ó. Porra, sempre carregando a nada errada. Ah, tá. Eu ativo o modo de corrida. Que é o mapa. Pô, o mapa é bem interativo, né? Não vou devagar, não precisa correr, não. A cara... Vira... Vira lata. Matar, velho. Pô. Aí, peguei o cartão. Esse aqui é o cartão pra abrir as portas, ó. Peguei. Toma! Tem mais um lixão aqui, ó. Tem não. Agora eu vou abrir o que, ó. Isso aqui, na época, era proibido pra menores. Aí, ó. Lá dentro tem umas paradinhas lá dentro. Nossa, mané. Vai que eu fui pro... Nossa! Um chumbo! Aqui dentro tem um cara aqui dentro, ó. Bem no canto. Olha lá. Eu lembro de tudo, filho. Tá maluco você, mané. Eu lembro de tudo. Agora eu peguei o Jet Park. Jet Park. Ai! Filha da mãe! Me deu um susto. Agora já na câmera. Olha lá. O cara no cantinho. Cara, eu vou lá buscar esse cara, mané. Vou lá buscar esse cara agora. Olha lá. Ih! Esse cara tá onde? Tá lá na sala, mané. Tá lá no hall principal. Isso aqui é um cinema, pessoal. Teve um incidente aí, cara. É que o cara entrou num cinema muito parecido com esse aqui. Matou umas pessoas. Isso foi lá. Não aconteceu. Não sei se foi nos Estados Unidos. Não lembro onde foi que aconteceu. Mas teve um... Aí o cara culpou esse jogo aqui, cara. Falou que foi influência do jogo. Que isso, mano. O cara é retardado e bota a culpa no jogo. O problema não é o jogo, cara. O problema é o cara, mané. Entendeu? É igual cinema. Cinema, então... Cinema... Pô, vai ver um filme do Rambo pra você ver. Entendeu? Vou lá buscar aquele cara lá. Pô, eu jogo videogame... Esse jogo aqui, quando era proibido, a minha mãe deixava eu jogar. E até hoje eu nunca matei ninguém. Ainda, né? Que me encheu o saco. Entendeu? É brincadeira, pessoal. Não, mas é sério, pessoal. O pessoal costuma culpar... Achar alguma coisa pra culpar dos seus... Dos seus erros, entendeu? Deu achar alguém... Ah, o cara tá aqui no cantinho, ó. Toma! Olha lá, essa câmera que a gente vê por ela. Tá vendo? Bem, agora não tem mais nada pra fazer. Vou passar de fase. Acelerar, encher o sangue. Pra passar de fase é simples, pessoal. A hora que vocês quiserem passar de fase... Vocês podem passar, entendeu? Só que vai perder ponto. Eu acho que... Ah, não. Faltou pegar aquilo lá, ó. A armadura. Aqui sobe no jet park. Que eu esqueci. Aqui. Não, merda! Caraca, quase que eu me matei, mané. Se eu tivesse mais grudado na parede... Não tô conseguindo, cara. Não tô conseguindo pegar aquilo lá, cara. Eu não sei qual controle. Deixa eu ver aqui. Usa item. Ah, tá. Peguei. Sobe, merda! Ah, tá. Ah! Aqui eu usei. Ah, tá. Ah, é com um B. Dois toques no B. Ah, tá. Bem, agora eu vou encher um pouco de sangue aqui agora. Damn! I look good! Caraca! Eu vou aumentar um pouco o som. Vou aumentar um pouco o som aqui pra vocês. Deixa eu aumentar só um pouquinho o som da fala, cara. Pelo amor de Deus. Não dá pra... Não, não, não. Controle, não. Som, definições. Som. Música e efeito. Acho maneiro quando ele fala. Damn! I look good! Droga! Como eu sou bonito! Ó. E tem uma frase de efeito que ele vai falando, entendeu? Peraí, vou passar logo de frase, ó. Aqui tem uma parte secreta também, quer ver, ó. De mexer no fliperama. Mas eu não lembro qual, mané. Aí, se... Os segredos eu não tenho... O que que ele tá falando? Não há tempo pra brincar comigo aí mesmo, entendeu? Que é o jogo Duke Nuke. O jogo Duke Nuke. Que foi o primeiro... Duke Nuke 3D. Na verdade, não foi o primeiro jogo, entendeu? Vou botar o cartão aqui. Aí, agora eu tive essa porta aqui, ó. Tem um lixão aqui, ó. Toma, lixão. Hail to the king, baby! Toma. Doze nos peitos. Esses caras aqui, esses porcão aqui, já ali... Eles são mais perigosos, mano. Bem, passei de fase aí, ó. Deixa eu ver se eu consegui completar tudo. Atualizando a classificação. Nossa, ainda faltou três inimigos pra matar ainda, mano. Segredos. Não peguei todos os segredos. É, é isso aí. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu só queria mostrar pra vocês um pouco do... De um dos jogos que eu acho fantástico. Que eu joguei muito, entendeu? Joguei muito mesmo. Toma. Entendeu? Vou mostrar pra vocês que tem muito jogo bacana. Olha o cara voando. Pronto, no chão eu sou o Sagar, mané. Vou mostrar pra vocês que tem muito jogo bacana aí, pessoal. Fora os jogos modernos, tem os jogos clássicos também. Nossa, o cara arrancou sangue mil pra caraca. Tem que pegar o cartão de acesso. Tem muitos jogos clássicos aí, muito bacana aí que vocês podem jogar. Entendeu? Nossa, mano, o cara deu de 12 na minha cara, mané. Meu Deus do céu. Nossa. Aqui, nessa versão aqui, pro Xbox 360, PS3 e PC, ele tem um replayzinho. Por exemplo, eu morri aqui, ó. Aí, conforme eu vou mexendo pra cá ou pra cá, vai ser onde eu tava na fase. E se eu quiser evitar morrer, eu volto um pouquinho aqui. Como se fosse um revê numa fita. Ou um vídeo no media player. Aí eu aperto aqui, ó. Ó. Aí, eu vou partir daqui, ó. Ó, tá vendo? É como se nada tivesse acontecido. Nossa. O cara ainda chegou a me acertar. Por que que ele arrancou tanto sangue daquela vez? Porque eu tava sem um colete. Entendeu? Eu tava com sangue baixo, como agora. Então, o que acontece, ó. Ó, eu truquei esse aqui, ó. Bebeu um pouquinho d'água aqui antes de entrar lá. Entendeu? E assim vai passando, vai sobrevivendo, mano. É assim mesmo. Entendeu? A dificuldade desse jogo aqui também é muito elevada também. Eu jogo bem. Entendeu? Eu jogo muito bem esse jogo. Conheço todo o cenário. Conheço tudo. E já tô tomando sufoco. Imagina um noob que nunca jogou. Aqui, ó. Bonitinho. Ó. Nossa, mano. Olha o cara. Olha o cara vindo lá. Ó. Olha lá. Ele vai vindo, ó. Olha lá ele vindo, ó. Ó. Ele vai aparecer aqui, ó. Parece que ele vai estourar a cara dele. Cadê ele? Tinha cara, ó. Babaca. Ah, cadê ele? Ah, você saiu. Ah, falei pra tu que ele tinha saído. Então, pessoal. Valeu. Se inscreve no canal aí. Acompanha nossos vídeos aí. Comenta o que vocês acharam desse jogo clássico aqui. Que é o jogo aqui há muito tempo. Entendeu? Tem muita pornografia nesse jogo aqui. Esse jogo foi proibido para menores. Se vocês procurarem em alguns lugares. Por exemplo, aqui, ó. Na parte do cinema. Quem não entendeu que isso aqui é um... Consegui matar, ó. Ó. Tá vendo? Quem não entendeu que isso aqui é um jogo... Nossa, o que esse cara tava fazendo parado aqui dentro, hein, maluco? Aqui tem um RPG, ó. Sei de tudo, pessoal. Então, valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí. Acompanha nossos vídeos. Comenta o que vocês acharam desse jogo aqui. Vocês jogariam ou não esse jogo aqui. Ou se a mãe e o pai de você deixaram jogar. E se inscreva no canal se você não for inscrito. Falou. Tamo junto. Fui. Fui.